O teto de um estacionamento desabou no bairro de Santo Amaro e deixou um homem ferido, além de vários carros danificados. O detalhe é que, segundo a DIRCOM, a construção foi feita de forma irregular. Acompanhe. A estrutura fica na rua Pedro Afonso, no bairro de Santo Amaro, no Recife. O local, que é utilizado pela comunidade como espaço de convivência, também abriga um estacionamento de veículos. De acordo com testemunhas, o telhado desabou por volta das 9 horas da manhã. Os escombros atingiram cinco veículos. Um deles foi este HB20, que teve o vidro do para-brisa danificado. Vim correndo, desesperado, foi no meu, e infelizmente, quando vi, tinha o acidente. Mas paciência, não tinha como prever. Eu raramente estacionava exatamente aqui de baixo. Botei porque estava vazio. Aí, por azar... Um eletricista que estava no local também acabou sendo atingido pelos escombros. Esta estudante de medicina chegava no estacionamento bem na hora que o teto desabou. E ainda conseguiu socorrer o rapaz, identificado como Aleph José. Uma parte do telhado bateu na cabeça dele, fez um corte meio profundo. E eu consegui socorrer ele para o ambulatório geral, para, com o auxílio dos professores também, fazer o curativo e suturar a ferida. Como é que ele ficou depois de ser atendido? Ele estava um pouco confuso e começou a esquecer um pouco. Ele estava muito nervoso. E aí a gente conseguiu suturar o corte, que estava sangrando muito. E depois ele foi levado para a regulação, para ser encaminhado para outro hospital. Para poder fazer os exames de imagem dele, tomografia, para ver se teve algum acometimento mais grave. A Defesa Civil do Recife esteve no local logo após o acidente. Já a Diretoria Executiva de Controle Urbano do Recife, a DIRCOM, informou que a construção é irregular. O órgão disse ainda que já realizou diversas ações de fiscalização no local. E que, inclusive, já existe uma ação judicial para a demolição do imóvel. Aleph José, o homem que ficou machucado na cabeça, foi levado a princípio para o hospital Oswaldo Cruz. Mas, em seguida, teve que ser encaminhado para o hospital da restauração. A assessoria de imprensa do HR informou que ele passou por exames, mas que ainda está em observação.